Fala galera, atletas no ar chegando, uma parceria entre a TV Boas Novas e a missão Atletas de Cristo. Nesta edição você vai conferir o planejamento do movimento Jesus For All para as Olimpíadas do Rio. É o Atletas em Campo. Olá pessoal, hoje tem Penta Campeonato do Flamengo no Novo Basquete Brasil e também o que rolou de mais importante no vôlei nacional no fim de semana. Lewis Hamilton venceu mais um GP e você vai saber como está o campeonato de Fórmula 1. No momento olímpico vamos conhecer a história da nadadora Maria Lenk. E o futebol vem com os gols do Brasileirão e a eliminação brasileira da Copa América Centenário. Participe do programa com a gente, você pode mandar um e-mail para atletas no ar arroba boasnovas.tv e lá você vai concorrer aos nossos sorteios. Visite também o nosso site atletasdecristo.org, lá você tem a nossa loja virtual e aí você pode adquirir os produtos da missão Atletas de Cristo. Esses produtos que a gente vai mostrar na sua tela agora, temos uma camisa, essa camisa cinza nós temos para sorteio, o CD nós também temos para sorteio. Então se você quiser estar concorrendo a essa camisa, você pode mandar um WhatsApp para a gente pelo DDD 21, número 979-864957. Não só um vídeo, você pode fazer o pedido pelo WhatsApp ou pelo e-mail que nós já passamos na sua tela e vai voltar a aparecer também. Mandar foto, compartilhar o que a galera está fazendo. É isso aí. Outra forma também de você estar concorrendo a esses prêmios é pelo nosso Facebook. Você vai lá no Facebook, compartilha o nosso vídeo e tenta convencer a gente por lá também. Vale a pena sempre curtir o nosso Facebook e compartilhar para os teus amigos para eles darem aquela curtida e ajudar. Dizer para a gente o que você merece ganhar essa camisa e tal. A gente está esperando ainda uma resposta convincente, né Natan? É isso aí. Acho que essa talvez seja a última semana. Então, vem com tudo, galera. O Atletas em Campo desta semana é com Gilles Ferraz, mobilizador nacional do movimento Jesus For All, que vai realizar ações evangelísticas durante as Olimpíadas e Paranimpíadas do Rio 2016. Vamos saber quais são as novidades. Boa tarde, meu nome é Gilles Ferraz, eu faço parte da Jocum, do movimento Jesus For All, Jesus para Todos. Esse movimento tem como finalidade poder compartilhar o evangelho a todas as pessoas que estiverem aqui durante os Jogos Olímpicos. Esse evento, esse movimento, ele não é só durante os Jogos. Ele já começou desde o ano passado, vai acontecer durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos e o nosso alvo é continuar compartilhando Jesus depois também. Então, todo o tempo falar do amor de Jesus para todas as pessoas. Então, durante esse período de competições, de Jogos Olímpicos e Paralímpicos, nós teremos pessoas nas ruas, abordando as pessoas, conversando, fazendo relacionamento e falando de Jesus. Teremos equipes trabalhando com crianças, fazendo Kids Games, equipes trabalhando com teatro, com dança, com arte circense, trabalhando contra o tráfico humano, contra a exploração sexual, contra a prostituição. Então, durante esses eventos, nós queremos realmente poder trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor às pessoas, mas o principal é levar Jesus para todas as pessoas. Nós vamos estar atuando nas imediações de todos os parques olímpicos, mas também nos pontos turísticos do Rio de Janeiro. Nós estaremos atuando ali nas áreas de prostituição também. E nós queremos, nas ruas, aonde tiver pessoas, nos shoppings, tiver reunião de pessoas ali, nós queremos estar ali falando de Jesus e queremos poder envolver as igrejas. O maior número possível de igrejas envolvidas, indo para as ruas, nós queremos servir a igreja de Jesus aqui no Rio de Janeiro. Nós teremos equipe de missionários vindo de várias partes do Brasil e de fora do Brasil. E eles fazem isso no mundo todo e entendem que agora é tempo de estar no Rio de Janeiro, nesse momento especial, aonde a gente pode estar junto no Rio, servindo a igreja e indo para a rua, compartilhando o evangelho de maneira criativa ou de maneira relacional. Se você quiser se envolver nas ações de evangelismo, seja em escolas agora, antes do jogo, seja durante as Olimpíadas ou durante as Paralimpíadas, ou você quer receber uma equipe de missionários para poder ficar hospedado na sua igreja e poder trabalhar junto com vocês indo para as ruas, entre em contato pelo nosso site, JesusForAll.org ou pelo Facebook, JesusForAllMovement, você pode falar com a gente ali ou tem o nosso WhatsApp, 4196329012 você pode entrar em contato com a gente e dizer eu quero me envolver, eu quero participar de um treinamento, eu quero ir para a rua junto com vocês, eu quero mobilizar minha igreja, eu quero me envolver de alguma maneira nesse período de Olimpíada e Paralimpíada para a gente poder proclamar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas. Vem com a gente nessa. Valeu! A Miriam acho que é a pessoa mais capacitada para falar desse movimento. Então, a gente está junto aí para as Olimpíadas, né, o Jesus for All, junto com o MBA 2016, Movimento Braços Abertos. Inclusive, no próximo sábado, a gente vai estar junto, capacitando mais uma turma de voluntários na Igreja Batista Atitude Central, ali na Barra. Se você quiser participar, ainda há tempo, ainda as inscrições fecham só amanhã, você pode acessar o site do Movimento Braços Abertos ou entrar no Facebook, na página do nosso Facebook, é o Movimento Braços Abertos, e ali você faz a inscrição e ali vai estar o pessoal do Jesus for All, o pessoal do MBA, Regá, Atletas de Cristo, vai ter uma galera lá, a gente vai capacitar o pessoal para estar servindo durante as Olimpíadas. Tem que servir a Deus, mas servir com excelência, né? Isso aí, tem que ser bem treinado e capacitado para não fazer feio. É. Convite feito, então, galera. O Flamengo venceu pela quinta vez o Novo Basquete Brasil, e o Penta veio com a maior diferença de pontos em uma final de NBB. Quando o árbitro mandou a bola para cima, estava tudo igual na melhor de cinco do NBB. Duas vitórias para cada lado e nenhum favorito, mas Olivinha marcou logo três pontos. O Flamengo saiu na frente e dominou a partida. É verdade que os dois primeiros quartos foram equilibrados, mas os donos da casa fecharam o primeiro tempo em 21-17. A segunda etapa também foi acirrada. Acabou num 39-32 para os cariocas. Na base dos arremessos de três que não caíam, o Bauru perdia terreno. Ao mesmo tempo, os lançamentos de longe passavam pelo aro, quando feitos pelo time do Rio. 71 a 49 no terceiro quarto. Assim, com tranquilidade, o Flamengo passeou em quadra e chegou ao expressivo placar de 100 a 66, a maior diferença de pontos em uma final de NBB. Foi o quinto título rubro-negro do Novo Basquete Brasil, o quarto seguido. Eu acho que todo time de futebol queria ter a estrutura que o Flamengo tem no basquete, mas o Flamengo não tem no futebol a estrutura do seu próprio. Foi uma vitória incontestável, né? Foi realmente... O time do Flamengo é um timaço, né? É um timaço. É estruturado o quinto campeonato, o quarto seguido, o quinto campeonato. O NBB só teve dois campeões até hoje, que é o Brasília e o Flamengo. Assim, essas equipes estão se estruturando, estão montando um padrão tático, as contratações são sempre feitas pontualmente. E assim, o Flamengo, o basquete é autossustentável, não depende do futebol. Isso é muito legal. Com certeza. Meio que desvia um pouco essa imagem, ah, o Flamengo tem uma equipe forte porque o futebol está conseguindo ajustar as contas. Não é bem assim. O basquete está se sustentando sozinho. E o legal é que o Bauru está chegando agora, o Vasco acabou de subir agora para a primeira divisão do NBB. De repente, entra um investimento mais bacana em cima. Foi, de certa forma, surpreendente esse placar, né? Porque o time do Bauru é um time muito bom, mas é merecido, jogou muito bem. O time do Flamengo está de parabéns. É isso aí. Ainda falando em basquete, o técnico Rubem Manhano convocou os 14 jogadores da Seleção Olímpica para os Jogos do Rio 2016. Vamos ver quais são os eleitos. E os convocados são Múrcia, Armador, Rafa Luz do Flamengo, Raulzinho do Ulta Jazz e Marcelinho Huertas do Los Angeles Lakers. É um time maço. É um time maço. Bem representado. Tem bons jogadores, assim, não são os melhores da NBA, mas eles são bem cotados lá. Tem um salário alto. O Huertas é um grande jogador. Nenê, varejão, enfim. Leandrinho. Dá para a gente sonhar com uma medalha, pelo menos. Os meninos, os Estados Unidos não vêm com o seu time de estrelas, né? Vêm com um time que pode disputar com os outros times. Não é de estrelas, mas a gente for ver a pontuação média dos caras é impressionante. Mas é um time muito forte, o time brasileiro, é um time muito bom. Alguém pode falar assim, ah, mas esses caras são reservas na NBA. Só que o treinamento de NBA é muito forte. Então, os caras não estão fora de ritmo de jogo, né? É, o cara que treina na NBA, ele treina para entrar em dois minutos e resolver o jogo. Exatamente, exatamente. Assim, falta um pouquinho de ritmo, mas acho que isso na preparação com alguns amistosos, a seleção brasileira vai conseguir se acertar. Agora, resta torcer muito, porque o nosso basquete tem uma certa qualidade, sim. E eu acho que essa é a última geração aí dos jogadores de alto nível da NBA que a gente pode estar sonhando, ou não, né? Felício chegou aí para a NBA, pediu corte, Lucas bebê. De repente, esses meninos conseguem também deslanchar e a gente torce para isso. E compartilhou a convocação, postou a convocação dele lá no Facebook com uma linda declaração a Deus, agradecendo a Deus pelo privilégio de representar. Sempre representando. Muito legal. Bom, vamos lá das quadras para as pistas. O inglês Lewis Hamilton venceu o GP do Canadá da Fórmula 1 e encostou no líder do campeonato, Nico Rosberg. A prova do fim de semana teve Sebastian Vettel, da Ferrari, em segundo lugar e Valtteri Bottas, da Williams, em terceiro. Felipe Massa teve um probleminha no carro e não completou a prova. E o Felipe Nasser ficou na 18ª posição. Vamos dar uma olhada como está a classificação da temporada 2016 de Fórmula 1? Bom, olhando lá, Nico Rosberg com 116 pontos, Lewis Hamilton com 107 pontos. A diferença diminuiu. Bastante. Exatamente, bastante. O Sebastian Vettel aí já cai bastante, né? Vai com 78 pontos. Daniel Ricardo com 72, Kimi Raikkonen com 69, Max Verstappen com 50 e o Valtteri Bottas com 44. E aí a gente muda a Mercedes. Quando a gente pensa, ou dá uma olhada nos construtores, a Mercedes disparado com 223 pontos e a Ferrari ali querendo alcançar a Mercedes, mas está com 147 ainda, a Red Bull com 130, a Williams 81 e a Force India com 42 pontos. É isso aí. O detalhe dessa corrida, desse final de semana, é que a Ferrari mudou um pouco a estrutura do carro e estava voando. Só que teve uma estratégia de equipe que pediu duas paradas, enquanto o Lewis Hamilton, que vinha atrás do Sebastian Vettel, que conseguiu a pole, a pole não, conseguiu ser o primeiro colocado logo na largada, a Ferrari fez duas paradas, a McLaren não, desculpa, a Williams fez uma. E o que aconteceu foi da distância diminuir e o Hamilton conseguiu, a Mercedes conseguiu passar no carro da Ferrari, na estratégia. Mas a Ferrari conseguiu recuperar a velocidade, está se equivalendo ao carro, ao carro da nossa querida Mercedes. Enfim, agora o campeonato vai ficar mais disputado, podem esperar isso nas próximas corridas. A gente espera aí, vamos ver. Agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo e na volta falamos de esporte paralímpico. E a gente vai conhecer também um pouquinho mais de atleta que vai buscar ouro nos Jogos Paralímpicos do Rio no atletismo. A gente volta já já. Atletas no ar de volta. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar.tv e pelo WhatsApp no número 979-864-957. Lembrando, DDD21. Acesse também o site atletasdecristo.org para saber das novidades da missão dos atletas de Cristo. Aproveite para passar na loja virtual, onde você encontra esses produtos personalizados que estão aí na sua tela, com exceção da camisa cinza. Se você for dar o tônico, não vai ser cinza, mas enfim, aqui está a camisa da frente que está atrás do CD. Você pode concorrer ao CD e à blusa da FCA. Então, é o seguinte, manda o WhatsApp, querendo nos convencer, compartilha no Facebook, manda o e-mail para a gente que nós estamos dispostos a estar mandando essa camisa para você, mas convença-nos. Bom, voltamos às quadras e agora no vôlei. O Brasil mandou muito bem na Arena Carioca 1 e venceu uma das suas três, venceu as suas três primeiras partidas do Grand Prix feminina e na praia as meninas também faturaram prata e bronze na Alemanha. Os homens, infelizmente, não subiram dessa vez ao pódio. O Brasil conquistou duas medalhas no torneio feminino do Major Series de Hamburgo, na Alemanha. Ágatha e Bárbara Seixas ficaram com a prata ao serem superadas pelas donas da casa, Laura Ludwin e Kira Walkenhorst. Já Larissa e Thalita venceram as americanas Walsh e Ross, garantindo o terceiro lugar no pódio. No masculino, Alisson e Bruno Schmidt terminaram o Major na quarta colocação. A dupla foi superada na disputa da medalha de bronze pelos russos Semenov e Krasiunnikov. A partir de hoje, Alisson e Bruno disputam na Polônia o Grand Slam de Olstin. Nas quadras, a seleção feminina de vôlei fechou de forma invicta a primeira rodada do Grand Prix na Arena Carioca 1. A vítima de domingo foi a Sérvia, batida por 3x7x0, parciais 25x20, 25x18 e 25x18. O Brasil já havia vencido o Japão na sexta-feira por 3x7x0 e a Itália na estreia quinta-feira por 3x7x1. O que falar do nosso vôlei? Esse vôlei aí só perde a medalha realmente por uma fatalidade. O time está muito claro, algumas coisinhas como as meninas próprias falaram na entrevista, o saque que precisa melhorar um pouquinho e tal. Mas é um time muito bom, jogou, você teve três adversários elas tiveram aí muito diferentes uns dos outros, são estilos de jogos muito diferentes e elas tiveram muito bem, muito bem. Eu fiquei muito feliz com a volta da Sheila, Sheila que não estava jogando no seu time, estava na reserva lá e aí o Zé botou ela para jogar para poder dar ritmo e ela mostrou que está aí preparada para uma Olimpíada o time nota 10. Com relação ao vôlei de praia é uma competição atrás da outra, de repente não sei se eles estão segurando um pouco o físico, talvez para as Olimpíadas. Porque realmente também o vôlei de praia é muito favorito também as medalhas. Superação, essa é a palavra-chave na vida da jovem para-atleta Verônica Hipólito, campeã mundial e medalha de ouro do Parapan de Toronto. Ela vem com tudo para o Rio 2016 para faturar a medalha dourada. Verônica Hipólito tem apenas 19 anos, mas já passou por coisas de gente muito mais experiente. Coisas que na verdade ninguém gostaria de passar. Aos 12 anos numa consulta de rotina ao ginecologista descobriu que tinha um tumor no cérebro. Fez uma cirurgia de emergência bem sucedida e se livrou do problema. A menina que sempre gostou de esportes teve que parar de praticar judô. Ficou um ano parada até que seu pai decidiu inscrevê-la em um evento de atletismo. Logo na primeira competição desbancou todo mundo e venceu a prova. Tomou gosto pela corrida e decidiu levar a sério a parada. Aí em 2011 com 14 anos quando a carreira começava a decolar ela teve um AVC que deixou o lado direito do corpo comprometido. Ficou um mês internada se recuperando acompanhada de fonaudiólogos e fisioterapeutas. Ela tinha tudo para desistir para jogar a toalha mas a capacidade dela de se reinventar é realmente incrível. Verônica virou atleta paralímpica na classe T38 para pessoas com algum tipo de paralisia cerebral. Em 2013 logo no primeiro ano foi chamada para representar o país no Mundial da França. A então adolescente voltou para casa com ouro nos 200 metros e a prata nos 100 metros foi para o Parapan de Toronto em 2015 e trouxe mais 3 ouros e uma prata. Mas eu já disse para vocês que a vida da Verônica não é fácil, né? Então, depois desse Parapan bom, deixa ela contar. Em agosto do ano passado logo depois do Parapan e bem antes do Mundial eu tive que fazer uma cirurgia no intestino grosso e retirei 90% dele para evitar câncer. em dezembro surgiu a oportunidade surgiu a oportunidade não, desculpa surgiu a possibilidade de ter que fazer uma outra cirurgia na cabeça porque o tumor havia crescido mas aí a gente resolveu tratar só com remédios mas aumentou muito a dose do remédio e durante um tempo eu fiquei passando muito mal e aí em março desse ano eu tive uma ruptura na coxa esquerda que é a minha perna de salto é a minha perna mais forte então aí meu psicológico eu fiquei muito abalada eu fiquei muito mal durante um tempo como todos aí já sabem a palavra desistir não existe no dicionário dela depois de mais essa série de empecilhos ela foi se tratar com a seleção brasileira de paratletismo nove meses se recuperando e no último evento teste antes dos Jogos do Rio fez o terceiro melhor tempo do mundo no ano nos 100 metros rasos para os Jogos do Rio Verônica não pensa em outra coisa a não ser deixar as rivais para trás e levar o Ouro Olímpico ela aprovou a pista de atletismo do Engenhão que vai receber as competições não tenho que reclamar da pista ela é absurdamente rápida é incrível não duvido que muitos recordes mundiais serão batidos aqui no Olímpico e no Paralímpico para a menina risonha que ultrapassou todas as barreiras que a vida limpou a torcida brasileira pode fazer total diferença durante os Jogos se isso aqui estiver cheio e os brasileiros estiverem gritando por nós eu tenho certeza a gente vai ter um rendimento muito acima do esperado então a gente precisa de vocês venham conheçam venham se divertir venham conhecer porque vai ser muito emocionante aqui aí nossa guerreira aí o convite que eu acho que vale a pena qualquer brasileiro se fazer presente no Engenhão para assistir e para prestigiar essas histórias né mais do que medalhas são histórias de vida esse pessoal é campeão na vida não é só campeão no esporte é mais um mais um sinal que Deus está presente na vida dela né nossa inúmeras catástrofes são muitas superações né são muitas superações e certamente Deus ali é a fonte de força para para ela estar superando tudo isso e a gente torce muito aí que Deus abençoe que ela consiga uma medalha para a gente no Paralímpico mas você já é uma campeã pode ter certeza eu vou escrever um livro fazer um filme que com certeza eu vou estar lá talvez na primeira fileira para assistir é isso aí é ano olímpico pessoal e com isso todo atleta de alto rendimento só pensa nessa competição e o judô já tem os seus representantes e hoje a gente vai dar uma olhada e conhecer os atletas da categoria leve vamos dar uma olhada no vídeo promocional da Confederação Brasileira de Judô eu sou Luiz Almura medalhista olímpico de Los Angeles em 1984 hoje estou aqui para anunciar em nome da Confederação Brasileira de Judô quais atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Rio 2016 na categoria leve no masculino Alex Bom e no feminino Rafaela Silva gostaria de desejar uma boa sorte e que vocês possam representar bem o nosso país é o nosso judô com a tradição que ele já tem nas Olimpíadas e a querida Rafaela Silva carioquíssima que a gente torce muito por ela vai estar em casa literalmente favorita super em casa e é uma guerreiraça a gente tem certeza de que ela vai vai lutar por uma medalha legal legal agora a gente vai fazer mais uma pausa e na volta tem momento olímpico com a história da nadadora Maria Lenk e também tem futebol com seleção brasileira a gente volta já já estamos de volta com atletas no ar você já acessou nossa página do facebook então vai lá facebook.com barra atletas no ar tem nossos vídeos novidades e promoções você também pode visitar a fanpage dos atletas de Cristo facebook.com barra atletas de Cristo oficial e fique por dentro de tudo que está sendo feito na missão fale conosco também pelo whatsapp com o ddd21 o número 979 864957 aí você tem um contato mais próximo com a gente é e é legal porque a galera de atletas de Cristo também está sempre postando testemunhos o que o pessoal está fazendo no Brasil então é muito legal você curtir lá a página e acompanhar o que está rolando nos grupos locais de atletas de Cristo na missão não fica de fora não acompanha lá com a gente bom momento olímpico de hoje vai homenagear uma lenda do esporte brasileiro que buscou nas piscinas o segredo da longevidade conheça agora um pouco da história de Maria Lenk Maria Lenk começou a nadar por causa de uma pneumonia dupla aos 10 anos de idade seu pai decidiu ensinar a modalidade para fortalecer o pulmão daí em diante foram só vitórias com apenas 17 anos já uma atleta de nível internacional foi a primeira mulher sul-americana a competir em uma olimpíada nos jogos de Los Angeles em 1932 servindo de base para toda a história do esporte olímpico feminino brasileiro Lenk também foi a primeira brasileira a estabelecer um recorde mundial na natação e única do país no rol da fama do esporte é considerada pioneira da natação moderna por introduzir o nado borboleta no ano 2000 disputou na Alemanha o campeonato mundial de natação em uma categoria especial para atletas entre 85 e 90 anos e ganhou nada menos que 5 medalhas de ouro Maria Lenk foi homenageada em 2007 emprestando seu nome ao parque aquático dos jogos pan-americanos do Rio e ao mais importante campeonato brasileiro de natação o antigo troféu Brasil atual troféu Maria Lenk no mesmo ano a lenda faleceu aos 92 anos fazendo o que mais amava nadando deixou um grande legado sua perseverança e seu exemplo de longevidade servem de estímulo para todos nós nossa lenda Maria Lenk não é à toa que a gente tem um parque aquático aqui no Rio de Janeiro chamado Maria Lenk eu tenho um amigo que ele falou assim rapaz ela foi tão entrelaçada com o esporte dela que ela morreu dentro da água é impressionante o amor que ela tinha ela se aposentou mas continuou competindo com a categoria da idade dela ela foi genial no que ela fez e merece todo tipo de homenagem muito legal essa homenagem do momento olímpico a gente espera que os nossos atletas também sigam o exemplo dela nadem com muita raça e conquistem medalhas para o nosso Brasil agora chegou a hora do futebol e a gente começa com mais um novo vexame da seleção brasileira dessa vez fomos derrotados pelos poderosos peruanos assim o time de Dunga caiu na primeira fase da Copa América centenário para muitos uma vitória quase certa mesmo em tempos de uma seleção que não convence faz tempo mas é aquilo amigo o futebol realmente é uma caixinha de surpresas a seleção até que começou com boa movimentação no 4-2-3-1 montado por Dunga houve algumas triangulações e jogadas de profundidade mas as finalizações pararam nas mãos de Galeze na segunda etapa o time peruano equilibrou o jogo e aos 29 minutos veio o castigo Polo entrou como quis na área brasileira e tocou para Rui Dias que usou o braço para colocar a bola para dentro aí amigo foi uma discussão disse-me-disse arbitragem totalmente perdida quase 5 minutos depois do lance Andrés Cunha validou o gol peruano gol que eliminou essa seleção brasileira da competição no grupo que tinha além do todo poderoso Peru Equador e Haiti não tem explicação quer dizer o Dunga tem uma o meu sentimento é igual do torcedor assim como dos jogadores a gente pode responder pela nossa parte mas hoje todos viram não tem o que fazer se não tiver as imagens para ter a troca de informação todo um trabalho pode ser colocado fora por uma situação de jogo que é imponderável a qualquer um que está dentro do campo agora vamos aproveitar para descascar o Dunga ele vai botar a culpa na arbitragem ele está de brincadeira jogo contra o Peru é para ser no mínimo 4 a 0 um grupo da morte né o Brasil estava num grupo da morte com Haiti com Peru uma coisa muito difícil Venezuela não Venezuela no Equador é complicado o Dunga querer jogar a culpa total na arbitragem foi um 0 a 0 o Brasil no segundo tempo não deu um chute a gol e o Dunga está querendo colocar a culpa num erro da arbitragem que a arbitragem também foi um absurdo você já viu aquele erro que você assiste não enxerga mas está na cara isso que aconteceu na partida da seleção para que tecnologia se o pulso da tecnologia não está adiantando para o pessoal tomar a decisão correta é verdade mas com todos os erros que a arbitragem cometeu que não foram poucos pois é não justifica o Brasil perder para o Peru né a seleção brasileira só vazou o Haiti na Copa América e tem outros outros aspectos que a gente pode estar levantando o Neymar não jogou tá bom o Neymar não jogou beleza a gente tem nessa seleção brasileira jogadores média 7 talvez o Neymar é o único 9,5,10 da seleção brasileira um treinador faz total diferença um esquema tático bem elaborado faz total diferença a gente não encontra isso na seleção brasileira porque eu acho que eu acho que eu acho que o elenco do Brasil não é um elenco ruim é um elenco bom a gente teve aí o Felipe Coutinho que jogou muito bem o Willian vem mantendo uma regularidade a gente tem com o time o Miranda jogou muito bem quase todos os jogadores da seleção brasileira os que são da Europa são titulares e tem um renome no país no qual eles jogam mas é impressionante quando eles vestem a camisa da seleção brasileira como eles ficam perdidos estaticamente a gente tem um bom elenco individualmente olhando mas nós não temos um time que é o treinador que dá essa cara de time eu torço para que o Tite chegue que eles reformulem mas se for segundo o Jumar Rinaldi ele falou que a seleção está no caminho certo e está encontrando a equipe está de brincadeira infelizmente junto com o Brasil saiu o Uruguai também que foi outra zebra dessa Copa Centenário que não foi fácil não diga o Luizito de passagem o Luizito que ficou bem chateado bem chateado bom agora a gente vai de série B do Brasileirão e o Vascão perdeu a sua invencibilidade no fim de semana eram 34 jogos sem perder mais de 7 meses até que o Atlético Goianiense ousou quebrar a ótima sequência do Gigante na Colina quando o Rodrigo parou neste lance pedindo impedimento que não houve já dava para ver que a tarde não era vascaína e foi justamente em duas falhas da defesa que o Vasco perdeu a invencibilidade levantamento na área Luan Delbobeira o goleiro Jordi saiu mal e a bola rebateu em Júnior Viçosa e entrou 1 a 0 o Gigante da Colina empatou com Luan aproveitando a sobra e se redimindo da falha anterior em mais uma bola na área Rodrigo vazou Júnior Viçosa tentou mas foi o William Schuster quem deu a vitória ao rubro negro de Goiás dois Atlético um Vasco que mesmo com a derrota segue na liderança da segunda onda notícia do Vasco hoje é a derrota porque estava tanto tempo sem perder que a gente fez questão de mostrar é o Nenê certamente fez falta no elenco vascaína mas é aquilo quando você vem numa sequência dessas de vitórias uma derrota você não pode valorizar tanto assim é virar a página meu amigo ainda tem muito campeonato para frente a gente também pode fazer uma análise o Vasco ele vinha ganhando as partidas mas sofrendo um pouquinho de repente é aí que está na derrota que eles vão prestar atenção olha só a gente está dando um mole na questão física na questão técnica tática enfim eles vão encontrar onde foram os principais uma derrota sempre ajuda a gente a acertar os ponteiros é verdade agora a gente vai para a nossa última pausa e depois disso é Brasileirão o Internacional venceu e reassumiu a liderança fica com a gente que o intervalo é rapidinho e nós já estamos de volta com atletas no ar você pode participar do nosso programa pelo e-mail atletas no ar arroba boasnovas.tv pelo nosso whatsapp que você sempre a gente está sempre falando aqui para você ddd 21 979 86 4957 manda seu vídeo a gente sempre fala ali deita com o celular deitado câmera deitada você pode gravar o que você está fazendo no seu ministério esportivo no seu grupo local enviar para a gente você também pode acessar o nosso site atletasdecristo.org ali você vai conferir um pouco das novidades da missão você pode adquirir os nossos produtos nas nossas páginas também no facebook agora você sabe onde está chegando olimpíadas aí você a gente tem uma inscrição aberta para quem quer trabalhar nas olimpíadas conexão voluntários em campo que é um parceiro nosso aqui também você pode acessar lá a página conexão voluntários em campo no facebook e se inscrever para participar e vir servir com a gente durante os jogos aqui nas olimpíadas vai ser muito legal quanto mais gente a gente estiver aqui quanto mais voluntários mais pessoas vão poder ser alcançadas pela mensagem legal vamos pegar a camisa para a gente mostrar o pessoal que está querendo concorrer porque talvez seja a última semana o pessoal tem que nos convencer essa camisa do projeto que vocês sabem um nome melhor do que eu FCA eles que fizeram parte do seminário de capelania esportiva e deixaram esse presentaço aí para a gente legal demais então se você quer esse presente você tem como entrar em contato com a gente pelo nosso whatsapp você pode mandar um vídeo pedindo a camisa você pode mandar mensagens você pode enfim nos convencer nosso facebook está lá também você compartilha nossa mensagem aqui do programa a gente vai falar o que tem no dia e se você quer ganhar camisa compartilhe o nosso post então compartilha explique que você já vai estar concorrendo beleza hora de brasileirão no sábado quatro jogos abriram a sétima rodada destaque para Chapecoense que caiu para a ponte preta e perdeu a invencibilidade no campeonato já o internacional derrotou o América Mineiro e reassumiu a liderança no Beira Rio o Internacional recebeu o América Mineiro e logo aos dois minutos de jogo o Willian cruzou bonito e Ailon pegou de primeira que golaço três minutos depois Ailon de novo e mais uma vez batendo de primeira completou para o gol o América diminuiu com o Adalberto aproveitando falha da zaga colorada o Willian levantou na cabeça de Hernando que desviou de cabeça sacramentando a vitória do time gaúcho 3 a 1 ponte preta e chapecoense no Moisés Lucarelli Reinaldo colocou a bola na cabeça de Felipe Menezes que não desperdiçou Silvinho ajeitou para Arthur Maia que acertou um lindo chute de fora da área 1 a 1 João Vitor soltou um foguete Danilo do rebote e o Willian Potker guardou dele e selou o triunfo da macaca no primeiro jogo sem Fred o Fluminense duelou com o Grêmio no Raulino de Oliveira Marcelo Hermes invadiu a área e deu um toquinho por cima de Cavalieri Gustavo Scarpa achou o Marcos Júnior na área que fuzilou o gol de Bruno Grassi 1 a 1 no Morumbi o São Paulo enfrentou o Atlético Paranaense Kelvin cobrou escanteio e Maicon subiu mais que a zaga e marcou de cabeça o Furacão não se abalou com o gol Léo achou o Otávio sozinho na área ele ainda escolheu o canto para bater 1 a 1 depois do escanteio de Nicão Hernani surpreendeu a zaga e cabeceou no primeiro pau Atlético de virada 2 São Paulo 1 vamos lá o Inter retomou a liderança bateu o nosso querido América Mineiro dentro de casa 3 a 1 o time jogou um futebol legal eficiente assim diferente do que o Argel está acostumado a comandar nas suas equipes um futebol mais defensivo um azerinho mas é isso a estrutura do time está saindo a equipe está se formando está acertando agora a gente tem que esperar na verdade uma sequência porque os clubes do Brasileirão desse ano principalmente a gente não sabe quem vai deslanchar o Corinthians tentou esboçar alguma coisa já desceu o Palmeiras tentou perdeu para o São Paulo está um altos e baixos muito grande o Palmeiras ganhou no final de semana está arrancando novamente mas a gente pode pensar realmente que o Campeonato Brasileiro vai ser decidido lá para as últimas rodadas a gente teve Chapecoense perdendo sua invencibilidade no Campeonato Chapecoense que a gente sempre destacando aqui que estava deslanchando perdeu para a Ponte Preta o resultado Ponte Preta que tem uma equipe meio mais ou menos não está bem eficiente dentro de casa sempre tem aquela força da torcida que contribui bastante e o Fluminense que pela primeira vez sem o seu Fred não resistiu o Fluminense tem que se reinventar agora porque o Fred era a referência era o capitão era quem enchia o saco do juiz quem mais falava em campo e eu achei que o Fluminense se portou muito bem o Grêmio teve um jogador expulso logo no início do jogo por conta de reclamação um lance até absurdo o jogador xingar o juiz na cara dura e depois sair reclamando que a expulsão foi injusta mas assim o Grêmio teve uma penalidade também não marcada cometida pelo Henrique o jogo foi muito legal foi muito truncado o jogo de guerra bem a cara do Brasileirão agora a gente espera que o campeonato mantenha pelo menos um nível de bastante gol no campeonato e um futebol cada vez melhor para que a nossa seleção brasileira tenha mais bater ao mano se a galera vai se acertando alguém vai deslanchar ao longo desse campeonato porque por enquanto ainda está muito troca-troca um sobe outro desce agora vai lembrar o São Paulo também que perdeu para o Atlético Paranaense dentro de casa o São Paulo está com foco só Libertadores da América está liberando Caleri para ir em funeral de amigo que morreu porque comprou moto e sofreu um acidente liberou Caleri está mesclando bastante o time não está colocando Michel Bastos está segurando o Ganso está na seleção brasileira o resultado foi ruim por ser dentro de casa mas o São Paulo estava com a equipe muito mesclada agora o São Paulo se prepara para a próxima fase da Libertadores que vem pegando o Atlético Nacional que vai ser o adversário do São Paulo mudou muito a equipe e o São Paulo está só pensando nisso tomara que consiga torço pelo São Paulo bom o nosso domingo teve clássicos e em Minas Gerais o Cruzeiro derrotou o Atlético Mineiro na estreia de Fred pelo Galo e em São Paulo Palmeiras venceu o Corinthians e pulou para a vice-liderança da competição em sua arena o Palmeiras dominou o Corinthians e quebrou o jejum em casa no único gol da partida Moisés foi avançando chutou Walter deu rebote e Cleiton Xavier marcou de cabeça Atlético Mineiro cruzeu no Horto na primeira partida de Fred pelo Galo Rafael Carioca soltou a bomba e contou com Devina Barreira para fazer o primeiro gol atleticano Arrascaeta ganhou na velocidade e tocou para Alisson que bateu no canto de Vitor Arrascaeta fez linda jogada pela esquerda Vitor defendeu e no rebote Riasco e só empurrou para o gol Patrick cruzou para Fred que dominou o meio sem jeito mas conseguiu deixar o dele na estreia Arrascaeta levantou na área e Bruno Rodrigo de Peixinho deu a vitória para a Raposa 3 a 2 Coritiba Esporte fizeram um jogo movimentado no Couto Pereira Diego Souza precisou de uma duas três tentativas para balançar a rede de Wilson depois de cobrança de lateral Juninho triscou na bola e Rui mandou de bico mesmo 1 a 1 Kleber Gladiador invadiu a área e tocou na saída do goleirão pela direita Everton Felipe cruzou Gabriel tentou de cabeça e no rebote de novo Diego Souza deixou tudo igual no placar Juan jogou na área e Lucas Claro testou com precisão e garantiu a vitória do Coxa Botafogo e Vitória duelaram no Raulino de Oliveira quase vazio GG cobrou escanteio Luiz Ricardo desviou e Sassá se esticou todo para marcar para o fogão mas aí rapaz aos 47 da segunda etapa Diego Renan cruzou a defesa do Glorioso ficou olhando e Vitor Ramos balançou a rede 1 a 1 placar final o Figueirense recebeu em casa o Flamengo na semana em que completou 95 anos e quem deu presente para a torcida do Figueira foi Rafael Moura o atacante recebeu o ótimo passe de Carlos Alberto e emendou uma pancada no ângulo de muralha no Arruda o Santos enfrentou o Santa Cruz Zeca tabelou com Joel e acertou um chute de raríssima felicidade que golaço Vitor Bueno disparou pela esquerda bateu no gol e no rebote Joel botou para dentro 2 a 0 peixe vamos lá vamos fazer alguns destaques dessa rodada o Palmeiras o prejuízo de que muitos times estavam com jogadores na seleção brasileira e isso impactou claro com certeza os times o Santos principalmente ganhou verdade a gente vai destacar o Palmeiras e o Corinthians o clássico da rodada o jogo foi muito truncado e o Palmeiras realmente está parecendo que está montando um time para brigar esse ano o Cuca já está deixando a cara dele lá de toque de bola futebol bonito eu gosto de ver o time do Cuca jogar mesmo quando perde e joga bem agora o Corinthians é aquilo que o Tite já disse meu time esse ano talvez libertadores e campeão bate campeão ano que vem porque o Corinthians vendeu acho que 9 jogadores está arrumando a casa tem que arrumar a casinha recompor direitinho para ver se consegue deslanchar a gente pode destacar também o Botafogo que está numa fase que cara é impressionante a última bola entra o futebol não está saindo as bolas estão batendo na trave não estão entrando agora o jogo da rodada foi o clássico a mineiro que realmente foi um jogaço e o Fred confirmando que todo a sua estreia em clube marca gol e foi acho que foi o elemento surpresa literalmente do jogo ninguém esperava que o Fred fosse jogar o clássico estava tudo ali durante a semana vai sair não apresenta te apresenta e aí ele acabou jogando e deixou lá a sua marca de gol de artilheiro foi engraçado que o Cruzeiro venceu a partida acho que foi a segunda vitória do treinador português no Cruzeiro o Paulo Bento e o Cruzeiro está melhorando aos pouquinhos está jogando futebol legal a gente só lembra do Fred nesse jogo impressionante mas vale lembrar que o Elber está fazendo um campeonato brasileiro muito bom esse menino tem acho que 22 anos o menino é muito bom de bola o De Arrascaeta enfim está jogando bola está desequilibrando para o time cruzeirense e o Atlético Mineiro que está montando um super time então foi um jogaço dentro de independência onde o Atlético Mineiro fala aqui eu mando na verdade não foi bem assim a gente também pode destacar o Flamengo na sua segunda derrota consecutiva o time tem melhorado eu tenho visto melhoras na equipe do Flamengo mas eu tenho visto um segundo tempo sempre pior da equipe do Flamengo no finalzinho do jogo eles não tem mais força para criar de repente é uma preparação física é verdade o Flamengo vai lembrar que o Flamengo agora anunciou um novo diretor de futebol que é o Moser que foi campeão em 81 para tentar ter aquele elo entre os jogadores e a diretoria aquela inspiração porque a situação está meio complicada eu acredito que os jogadores do Flamengo eles estão um pouco desmotivados você vê eles entrando em campo salário em dia mas eles não estão dando tudo de si aí fica muito complicado é assim que vai o campeonato brasileiro e agora a gente vai dar uma olhada na tabela enquanto isso na outra ponta o Botafogo luta para se recuperar vamos ver como está a classificação Palmeiras na ponta e o Botafogo luta internacional na ponta tem uma briga na parte de cima da tabela e tem uma briga na parte de baixo olha só a parte de cima da tabela a gente vê do primeiro ao quarto colocado é sempre um pontinho o Internacional lidera com 16 pontos a turma do 7 a turma do 7 não é questão de 7 jogos mas enfim o Palmeiras está com 15 pontinhos o Grêmio com 14 e o Corinthians em 4 essa é a sequência do G4 agora vem todos do 10 impressionante como está equilibrado esse campeonato o Santos vem em 5º ali com 10 pontos e 3 vitórias assim como o Flamengo que vem em 6º na sequência com 10 pontos e 3 vitórias aí chega São Paulo Ponte Preta Atlético Paranaense Chapecoense todos eles com 10 pontinhos mas o critério de desempate que está fazendo essa diferença ali da tabela agora passando o Fluminense também está com 10 pontos olha lá o 11º do campeonato está com 10 pontos e a 3 do G4 para você ver o tamanho da a proximidade e o equilíbrio da competição o Figueirense que venceu o Flamengo chegou a 9 pontos saiu um pouco da zona ali do desconforto seguido por Vitória que também tem 9 pontos o Santa Cruz que começou o campeonato empolgado ganhando grafite fazendo gol a grande surpresa aí dessa dessa segunda parte da tabela é o Cruzeiro Cruzeiro que foi bicampeão brasileiro desfez a equipe e está demorando a começar a aparecer as vitórias o Atlético Mineiro o Curitiba vem ali em sequência o Curitiba sempre tem oscilado não tem conseguido manter uma estrutura boa de um ano para o outro eu acho que assim não vai brigar para não cair de novo tem ficado ali realmente naquela posição o Atlético Mineiro é a grande surpresa porque é o time mais recheado de estrelas do futebol brasileiro teve muitos desfalques até por convocação contusão enfim eu acredito que o Atlético a possibilidade dele de sair da zona de rebaixamento é muito grande acho que vai começar aí uma ascensão do Atlético eu também acredito e o Cruzeiro acho que eles vão sair aí dessa página acredito que o Galo vai ainda brigar por título vamos ver se eu estou dando aquela previsão errada o esporte está ali em 18º o esporte que está demorando a encaixar a equipe também Osvaldo de Oliveira está tendo muito trabalho na equipe do esporte em 19º está o América Mineiro com 5 pontos assim como o esporte América Mineiro e o Botafogo na lanterna o que está deixando o Botafogo na lanterna talvez sejam os cartões ali porque o saldo está todo igual vamos esperar que o Botafogo nosso representante um dos nossos representantes cariocas não fique amargando ali a zona de rebaixamento que ia ser muito ruim pois é Miriam e agora e a rodada do meio de semana a oitava rodada do meio de semana vamos dar uma olhadinha nos duelos dessa rodada a Natela aí a oitava rodada amanhã a gente tem São Paulo e Vitória no Morumbi às 7h30 da noite você aposta em quem nesse duelo? olha a gente espera que o São Paulo confirme a sua vitória eu também acredito vamos botar assim São Paulo 1x0 gol do Calé eu vou dizer 2x0 só para ver quem vai ganhar Chapecoense Grêmio na Arena Condais 7h30 da noite vamos ver se a Chapecoense vai conseguir Chapecoense por favor acho que vai dar empate 1x1 aí da manhã Ponte Preta e Atlético Paranaense no Moisés Lucarelli 7h30 da noite e Botafogo América Mineira no Raulino de Oliveira às 9h Ponte Preta e Atlético Paranaense eu acho que vai ser empate Botafogo e? bom Botafogo desculpa passou Santos e Esporte na Vila Belmiro acho que o Santos tem tudo para ganhar jogando em casa e Santa Cruz e Figueirense no Arruda às 9h da noite também Santa Cruz favorito aí vamos ver se o Graffiti vai confirmar aí a sua fase tomara Graffiti que acabou de renovar o contrato com o Santa Cruz a gente espera que ele retome o bom futebol e aí a gente tem Cruzeiro e Flamengo no Mineirão 9h45 da noite Coritiba e Palmeiras no Couto Pereira 9h45 da noite também Cruzeiro e Flamengo um dos clássicos da rodada vamos esperar um jogão aí de Cruzeiro e Flamengo é verdade Internacional e Atlético Mineiro na quinta-feira no Beira Rio às 7h30 da noite e Fluminense e Corinthians lá do Mané Garrincha às 8h da noite a gente tem uma sequência de jogões Flamengo e Cruzeiro Internacional e Atlético Mineiro Fluminense e Corinthians como é que vai se comportar o Atlético Mineiro diante do Internacional que teoricamente na tabela seria o mais fraco com o mais forte mas a gente acha que ele vai dar o Atlético deve mostrar ali o seu poder de time que está voltando para brigar vamos esperar que descer é isso aí minha diretora agora é hora de dar tchau nós agradecemos a todos vocês por estarem acompanhando o programa conosco foi muito bom está aqui mais uma vez nessa semana graças a Deus a gente espera que na próxima semana vocês continuem nos acompanhando foi um prazer até semana que vem se Deus quiser tchau tchau valeu galera um abraço abraço e aí aprendi a ser grato tchau 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 tchau